Ok, então, bom dia, sete nomes. Estão com uma boa quantidade de pessoas presentes na nossa aula de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 27, tenhamos um excelente dia hoje, tá bom? Como eu falei para alguns de início, peça que você pega da postilha do número 2, mas se você ainda não captou, não pegou ainda, então copie no seu caderno, ao você ter a postilha, você passa para a postilha ou, se for o caso, você coloca feito no caderno, aí é com você, tá bom? O conteúdo de hoje foi relativo à aula que eu passei anteriormente, sobre frações. Essa parte inicial para você, o capítulo 6, ele é um reflexo do ano anterior, um reflexo do sexto ano, só que uma parte vai ser usada um pouco no sétimo, porque eu mostrei a vocês que, quando se fala em frações, eu falo em números racionais. E quando eu falo em números racionais, eles têm uma definição ampla. Eles podem ser naturais, eles podem ser inteiros, positivos e negativos, e, consequentemente, a isso, a fração pode ser positiva ou negativa. A fração pode pegar esses dois âmbitos, positivo ou negativo. Então, não tem problema nenhum. Lembrando que as regrinhas funcionais de sinais continuam valendo. Lembrando que o zero é o centro, ele é a origem de tudo. À direita do zero, valores positivos, inclusive as frações. Quanto mais longe do zero tiver, maiores serão. E na parte negativa é o contrário. Quanto mais longe do zero tiver, será o quê? Menor. Você deve lembrar que o zero é maior que qualquer valor negativo. Ok? Então, você deve lembrar disso. Então, vamos começar. Peço a você que tenha calma, porque agora a fração é um conteúdo delicado, porque, às vezes, o que você lê, sua interpretação, define o seu acerto ou o seu erro. Então, toma muito cuidado na hora de você manusear a fração. Então, vamos começar. Inicialmente, é a página 6. Questão de número 1. Vou ler para vocês verem a questão. Resolva os próximos exercícios com o método da sua preferência. Quer dizer, da forma que você quiser fazer. A letra A eu fiz por diagrama e por fração mesmo. Mas, escolhi duas formas. Mas, você pode escolher uma forma só para ser a mesma coisa. Minha primeira questão falava o seguinte. Se o Mara tem 150 reais, Sua filha Isabela tem 3 quintos dessa quantia. Quanto reais Isabela tem? Por exemplo, a mãe tem 150 reais. A filha tem uma parte, porque a fração para você é uma parte de um inteiro. Então, a filha tem uma parte, no caso, os 3 quintos de 150. A primeira maneira que eu fiz foi fazer o quê? Eu achei 3 quintos de 150. E ficou o quê? 150 vezes 3 quintos. Como a multiplicação e trabalhar com fração interessante é você manusear sempre duas frações. O 150 era número inteiro. O que eu fiz? Coloquei um embaixo dele. Não alterou nada. Continua sendo 150. Aí, o que você faz? Numerador com numerador. Denumerador com denominador. 150 vezes 3 dá 450. 1 vezes 5 dá 5. 450 dividido por 5 dá 90. Ou seja, a filha dela tem 90 reais. Reparem que não é tão difícil. É bem rápido até. Isso foi uma maneira. A outra maneira foi expor através de uma forma geométrica, um diagrama. Reparem que a fração 3 quintos, o que ela representa? Porque eu peguei um inteiro, dividi esse inteiro em 5 partes. Dessas 5 partes, eu vou tomar apenas 3 delas. Só que para você, reparem que o inteiro é a quantia que a mãe dela tinha. E ela tinha quanto? 150 reais. Que foi dividido em quantas partes? Em 5 partes. Quer dizer o quê? Cada partezinha para mim aí, ela é 30 reais. Como a filha dela tem 3 partes que ela usou, que ela possui, ficaria então 3 vezes 30, que foi igual a 90 reais. Então, reparem que tem várias maneiras diferentes para você manusear frações. Você tem que escolher, para você, sétimo ano, o que for mais interessante, o que você achar mais tranquilo e mais fácil. Então, isso é a questão 1, letra A. A questão 1, letra B, tem informações diferentes agora. Então, o que você falou aí? Não copia correndo não, mas espera eu explicar para copiar junto comigo. Olha o que fala agora, A1, letra B. Um time de futsal marcou 60 gols. Tá? Entendo quantos gols já marcou? 60 gols. E esses 60 gols representavam apenas 4 sextos de todo o campeonato. de todo ele. Aí a pergunta que ele faz é o seguinte, quantos gols foram marcados em todo o campeonato? Então, por exemplo, 4 sextos para mim é uma fração, em que eu peguei o inteiro, dividi o inteiro em 6 partes, e usei apenas 4 partes. Correto? Tá na sua figurinha aí, é para você ver. Mas o que acontece? Esses 4 sextos, essas 4 partes para mim são os 60 gols que o time marcou. Reparem que são 4 partes que valem a quanto? 60 gols. Mas apenas 4 partes. Para saber quanto vale cada uma parte, o que fazer? Eu peguei os 60, que era todas essas... E dividi por 4. Quer dizer que eu achei que cada parte ali valia 15 gols. Como eu sei que o campeonato inteiro tem 6 partes, ele inteirinho, o que fazia para achar quantos gols foram feitos? 15 vezes 6. Vão ser o quê? 90 gols. Ou seja, o campeonato inteiro foi marcado 90 gols. Então, eu tenho que ter interpretação do que ele me pediu. Aí vocês reparem bem reparem bem que o 60 não foi o campeonato inteiro. Foi apenas a quarta parte, o quarto sexto desse campeonato. Então, faltou preencher uma parte. Então, é aí nesse momento que você tem que tomar cuidado. Na hora de você interpretar e você ler a questão. Não. Radaza não dá. Não daria, não. Se eu dar para fazer como a primeira parte, quando você conhecer o inteiro, conhecer o todo com um valor só, aí você conseguiria fazer igual a primeira parte. Se eu já não dá. Por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de você ler e manusear, no caso, as frações. Muito cuidado mesmo. Tá bom? Isso. Toma cuidado. A letra C vai ser semelhante à letra B. Vou ler para vocês verem aqui. Olha o raciocínio. Um atleta percorreu cinco oitavos de uma pista. Olha bem. Ele percorreu apenas cinco oitavos. A pista inteira era oito oitavos. Ele percorreu apenas cinco oitavos. e ainda precisa percorrer 75 quilômetros. Então, repara o seguinte. Ele percorreu cinco oitavos e faltava ainda, quer dizer, o que faltou equivaleria a 75 quilômetros para completar o seu percurso. Quantos quilômetros o atleta percorreu no total? Então, de novo, são duas partes. O atleta percorreu cinco oitavos. Só que ainda faltou para ele correr ainda, o que sobrou para ele correr ainda, equivalia a quê? A 75 quilômetros. Aí, de novo, como eu montei o diagrama, o oito no denominador simboliza o quê? Quantas partes foram divididas em um inteiro. Eu dividi, então, a minha pista de corrida em oito partes. Repai, em oito partes. Oito partes. O atleta percorreu apenas cinco dessas partes. Eu marquei. Ainda sobrou três partes. E as três partes que sobraram equivaliam a quanto? 75 quilômetros. Como, no caso da fração, as partes são sempre iguais o que eu fiz? O que eu fiz? 35 dividido por três. Deu 25. Quer dizer o quê? Cada parte que você percorrer tem 25 quilômetros. Como a pista inteira tem oito partes, o que fazer para você achar a pista inteira? Oito vezes 25. Deu um total de 200 quilômetros. Oito vezes 25 volts. Oito vezes 25. Porque eu fiz um total Oito vezes 25. oito vezes 25. Deu um total Oito vezes 25. Então, reparem bem. Vou tornar a falar, a fração é delicada, tá, gente? Então, essa aí é a página sete agora. A página sete é uma questão mais de perguntas, de você tentar usar exemplos de manuseio de frações, tá? Então, não tem praticamente conta nenhuma. Conta nenhuma. É mais manusear a mesma fração e escrever que você entende de frações, tá? Só que tem que escrever. Uma unha que tem que escrever, tá? Então, a questão número dois de letra A fala o seguinte. Escreva situações que podem ser representadas pela fração dois terços em cada um dos significados a seguir. Aí ele fala, isso eu criei um exemplo que eu quis, tá? Relação, letra A, relação entre parte e um todo. Eu falei o seguinte. Entre três candidatos, duas pessoas são homens. Quer dizer, o quê? Tem entre três pessoas, duas são homens. Quer dizer, que parte de homens tem nessas pessoas? Dois terços. Você poderia colocar, comprei, por exemplo, três barras de chocolate e comi duas. Vai ser a mesma coisa. Então, eu quis montar aí uma situaçãozinha, problema, prática. Só para representar a fração dois terços. Só para isso. Em termos de quociente, para quem não sabe, quociente quer dizer divisão. Aí, que situaçãozinha eu montei com relação a isso? Duas barras de chocolate foram divididas entre três irmãos. Então, quer dizer o quê? É dois dividido por três. Olha bem. Você poderia colocar assim. Minha mãe dividiu dois reais entre três pessoas. Acabou. Você montou uma divisão envolvendo o dois e o três. Acabou. Então, podem ver que tem aí uma situaçãozinha que você pode imaginar o que você quiser fazer. Desde que fique dois terços. A letra C. Tem até um nomezinho aí. Razão. Gente, razão aí, ela é uma divisão entre dois números, tá bom? Ou a forma de você fazer alguma coisa na parte de culinária. Por exemplo, eu quis mostrar essa parte. Não ficou nem tão interessante, né? Para fazer um bolo, a cada dois ovos, usarei três colheres de manteiga. Olha, é uma razão. Se eu uso dois ovos, três colheres de manteiga. Poderia fazer de uma outra forma. Para fazer um bolo, a cada duas xícaras de açúcar, eu uso três xícaras de farinha de trigo. É uma razão. Ou seja, sempre que eu for usar duas xícaras de leite, eu vou ter que usar três xícaras de trigo. Isso é uma razão. Isso é uma razão. E por último, expressar os dois terços através de uma quantidade. Aí eu fiz o seguinte. Em uma sala de aula, tem doze alunos. Dois terços são meninos, que equivalem a oito alunos. A razão de uma quantidade é você, de um número qualquer, você achar a fração correspondente a esse número. Então, são situações que eu montei, assim, aleatório. Você poderia montar de forma diferente. Você poderia até montar de seguinte forma. Meu pai me deu cento e vinte reais. Gastei dois terços comprando uma blusa, por exemplo. Aí eu te pergunto. Cento e vinte reais. Dois terços de cento e vinte seria o quê? Oitenta reais. Então, você gastou oitenta reais comprando uma blusa. Isso é o quê? É fração de uma quantidade. Podem reparar que é bem simples. Aí vai. Podem ver que são questões que a gente tem que ler bastante. Essa aí eu vou fazer agora para deixar de copiar, porque tem que copiar, tem que escrever, né? A terceira questão. Responda ao que se pede. Aí vai a letra A. Em um laboratório de química, existe uma proporção de ácido a ser utilizada durante um experimento, uma experiência. Na primeira hora serão utilizadas duas colheres de ácido e na segunda, três colheres de ácido, para terminar o teste. Sendo assim, qual é a fração que representa a razão entre a quantidade de ácido na primeira hora e na segunda hora? Na primeira hora eu usei duas colheres. Na primeira hora duas colheres, na segunda hora duas colheres. Então, o que é a razão que representa? Dois sobre três. Na primeira hora duas colheres, na segunda hora três colheres. Então, duas sobre três. Acabou. Podem ver que é simples. A letra B. Em uma receita de bolo, são utilizadas duas xícaras de açúcar e três xícaras de farinha de trigo. Nossa, quase que acertei. Qual fração representa a razão de xícaras de açúcar para o número de xícaras de farinha de trigo que eu usei no bolo? Reparem que para cada duas xícaras de açúcar, eu uso três xícaras de farinha, correto? Está escrito isso? Então, qual é a razão? Dois sobre três. Duas xícaras de açúcar sobre três xícaras de trigo. Pronto. Já montei. Reparem que é direto. Não tem mistério. E a letra C. Em uma sala de aula, existem doze meninas e dezesseis e dezoito meninos. Então, doze meninas e dezoito meninos. Qual fração irredutível, quer dizer, fração simplificada, representa a razão entre a quantidade de meninas e a quantidade de meninos. Então, são doze meninas e são dezoito meninos. Que fração teria? Doze sobre dezoito. Como ele quer trabalhar em forma redutível, eu tenho que simplificar a minha fração ao máximo. O que eu fiz inicialmente? Como doze e dezoito são pares, dividi por dois. Deu seis nonos. O seis é pares, o nove não é. Mas ambos são múltiplos de três. Então, dividi por três os dois. Você ficou dois terços. Então, dois terços é a fração irredutível. O que quer dizer o quê? Para cada duas meninas, existe na sala de aula três meninos. Ok? Então, essa parte aqui... Foi só para você representar as frações, só para isso. Essa página de noito trabalha muito a concepção de números racionais, a definição dele. E ela fala o seguinte. Escolha dois exemplos de cada número e justifique se ele pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais. Então, o que é que você dê exemplo de dois números? Um caso inteiro, racionário e decimal. Eu coloquei número inteiro. Menos cinco e sete. Eles são racionais? Sim. Que todo número inteiro, ele pode ser escrito em fração. Por exemplo, embaixo, eu coloquei... O que é o menos cinco para mim? Pode ser menos dez sobre dois. Dez por dois é cinco. Ele é fração e é inteiro. O sete. Quatorze sobre dois. Quatorze por dois dá sete. Quer dizer, ele é fração e também é inteiro. Esse é o exemplo que eu criei. Depois eu criei o número. Menos três quintos e doze nonos. Para que ambos são frações. E mais. O denominador é diferente de zero. Aquela relaçãozinha que vocês copiaram para mim, ela é importante nesse momento. E o último que eu dei o exemplo aí, foi o número decimal. Eu coloquei 0,5 negativo. E 0,25. Tá? Todo o número decimal, ele pode ser representado através de uma fração. Menos 0,5, cinco décimos, é cinco sobre dez. Ó, coloquei cinco sobre dez. 0,25, como é que você lê? Vinte e cinco centésimos. Vinte e cinco sobre cem. Então, por esse motivo, ele representa o número de racionagem. Vinte e cinco centésimos. Vinte e cinco centésimos.